Salve moçada de Curitiba do Brasil do Mundo, bem-vindos ao Upload, eu sou o Roger Silva Hoje ao vivasso, como sempre, com a banda que veio lá do Caixa Prego Pra fazer um som com a gente aqui ao vivo Salve moçada do Caixa Prego Boa noite Boa noite Bem-vindos aí galera Obrigado por terem comparecido aqui na versão semi-acústica Até com uma mala-bumbo hoje, hoje tá especial o negócio ali né cara Mas, apresente-se cara, por favor Eu sou o Renato Chimul, canto e hoje eu vou tocar violão Sou o Marcos Gonzá, toco baixo, faço beck Sou o Marcos Luca, eu faço beck e toco violão E na batera? Eu toco batera às vezes, mas eu tô tocando uma letra, meu nome é Yuri Vassalari Yuri na mala-bumbo e caixa e condução e ataque, mais ou menos isso aí E nas vassourinhas, vai fazer uma faxina depois aqui Vai remar Vai remar Beleza, pra galera entender o som, acho que nada melhor do que tocar né cara Vamos lá Vamos lá Boa noite 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 Sou subconsciente E eu tenho as chaves ocultas da mente Longe do que você pode tocar Perto do que você pode sonhar Abrindo as portas da percepção Que estão trancadas Mas não estão vigiadas Sempre em busca de algo profundo Vejo caminhos que levam ao novo mundo Ouça o silêncio do som Perceba a ausência do tom O universo abstrato ao seu redor Cores misturadas Numa tela assinada O pensamento nos leva pra outro lugar Em qualquer momento Tudo pode mudar E as perguntas virão com o vento E as respostas estão aqui dentro Sou um Deus que está em você Sou um Deus que está em você Dentro do seu coração Onde há amor e compaixão Fechando as portas da decepção Que serão trancadas Mas não serão vigiadas Mas não serão vigiadas O pensamento nos leva pra qualquer lugar Em qualquer momento Tudo pode mudar E as perguntas virão com o vento E as respostas estão aqui dentro E as pessoas que estão mudando Isso aí, moçada do Malaprego. Malaprego não, caixa. Agora é bravo, caixa. Caixa Prego, muito legal esse rock, rock sulista, né, cara? Isso aí, velho. Vocês estão desde quando na estrada aí, com o Caixa Prego? Começou em 2009, mas não era certinho uma banda ainda, era só um projeto, a gente gravava com umas músicas em casa, mas foi aí, né, daí foi pegando mais jeito. E falar em gravação, já tem bastante coisa gravada, cara? Esse som que tá rolando de fundo aí? Esse aí foi uma das primeiras gravações que a gente fez, que a gente colocou nesse disco que a gente acabou de lançar aí, duas semanas atrás. Esse é o Jogo da Vida que tá rolando. Mas daí é que a gente gosta bastante dessa música, a gente falou, ah, vamos botar ela no disco, que tem a ver com a cara desse disco novo, daí jogamos dentro do forno. Bom, o disco vocês lançaram, mas lançaram tanto que quase que acabou já, né, cara? Não tem mais pra vender. Não tem mais pra vender. Fazer uma nova remessa aí, né, cara? Tem. Mas tranquilo. Acho que foi 200 mil cópias em duas semanas. Em duas semanas, né, cara? Vamos fazer uma coisa então, cara, vamos passar o Face da banda pra chegar a 5 milhões de likes agora. Agora já. É. É ao vivo, né? É ao vivo, cara. Então vamos lá. Hoje já vou acessar no celular aqui. 5 milhões. É só botar a caixa prego lá no Facebook que já vai, já aparece lá no Facebook, daí... Ah, tá ali, ó. Daí é só dar um like lá. Beleza. E é isso aí. Eu tenho uma sobrinha, cara, mas ela é novinha, não fez Facebook ainda, senão a gente ia pegar o like dela. Não vejo a hora dela fazer o Face pra ela curtir minha página também. Boa. Família... Que ela gosta das músicas. Família pra isso, né, cara? Tem que ajudar. Tem que ajudar, né, cara? E a galera de casa que quer participar do Upload também, nós temos o e-mail pra isso. Upload.transamerica.tv.br. Ali você manda o link, manda o material seu ou de algum amigo, né? A gente faz análise e podemos passar aqui no Upload, beleza? E nós temos presentes também. Ó, hoje nós temos aqui... Olha só, isso aqui é novo no Upload, né? O Monster High ali, mas não é de presente, não. Esse ali é um beijo pra Rafinha, que emprestou a bonequinha dela pra gente. Mas temos ali o DVD do Vegan. Então aí, ó, transamerica.tv.br barra Upload. Deixa um recadinho lá. Deixa eu ver se eu consigo passar a mão na bonequinha aqui. Ô, 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 ô. Deixa um recadinho lá. Não foi você que trouxe na mala aqui a bonequinha? Não, a bonequinha tá esquartejada dentro da mala do cara. Vocês vão concorrer aos prêmios do programa, beleza? Transamerica.tv.br barra Upload. Deixa um recado lá e concorra a prêmios. Galera do Caixa Prego, o Upload veio pra fortalecer a cena, mostrar as bandas paranaenses, né? Eu quero convidar vocês a assistirem um clipe que lançamos esse mês aqui no Upload, de bandas daqui. Vamos com o primeiro lá? E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero o que você quer, porque não paramos de discutir Faremos, se a gente quiser não vamos admitir Eu mudei, você mudou, tentamos esquecer Põe as lágrimas, por favor, eu quero ser feliz Escurecer os olhos, sem solução Mentiras e sentidos, ilusões, pelos dão Escurecer os olhos, sem solução Mentiras e sentidos, ilusões, pelos dão A vida dividindo nas discussões Tudo de bem e bom, vamos esquecer Passar razões, se eu errei, você errou Vamos esquecer o que passou A vida continua, pensamos em ninguém Fazer emoções Escurecer os olhos, sem solução Mentiras e sentidos, ilusões, pelos dão Escurecer os olhos, sem solução Mentiras e sentidos, ilusões, pelos dão Escurecer os olhos, sem solução Mentiras e sentidos, ilusões, pelos dão Mentiras e sentidos, ilusões, pelos dão Escurecer os olhos, sem solução Mentiras e sentidos, ilusões, pelos dão É isso aí galera, voltamos com o Caixa Prego É, falar em Caixa Prego, vocês vêm da onde, cara? São todos critibanos? Eu sou daqui Ah, eu me considero daqui na verdade Eu sou de Campo Largo Campo Largo é daqui também, o Batera também é daqui E tem shows aí perto aí, para anunciar isso? Tem sábado, sábado a gente vai fazer lá no Harvest Bar Às 8 horas da noite, vamos fazer um show de lançamento do disco A gente já teve um show de lançamento, foi lá no Sebas Grande Sebas Grande Sebaldo Aquele que veio aqui, engatou a Quinta Marcha Um abraço para ele, ele sempre abre espaço para a gente lá Mas aí agora vamos fazer no Harvest Harvest Bar Sábado, às 8 horas da noite Entrada franca Olha que beleza Todo mundo convidado Vamos fazer um pouco do que vai rolar lá? Vamos Uau, frio Beleza Beleza Mais um dia, mais um som Acordando num saguão de um hotel Um bom dia, um furbom Um simples café da manhã Vou pegar a vela estrada E no som, o velho blues E na próxima parada O rock and roll feito no sul Bril e chuva em Curitiba Um dia ainda volto pra lá Cidade da boca maldita Onde o rock and roll esquenta o ar Uma noite, um alguém Procurando um lugar pra dormir Boa noite, sem ninguém Já está na hora de rir Vou pegar minha guitarra Escrever mais um refrão Tô voltando pra estrada Pra tocar rock do sul Do sul Bril e chuva em Curitiba Um dia ainda volto pra lá Cidade da boca maldita Onde o rock and roll esquenta o ar Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal 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 E que me faça Que me faça perder a cabeça Que me faça Pra perder a cabeça Que me faça Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 lembra? Barra Caixa Prego. Beleza? Dei um like lá. E já agradeço aqui a galera pela audiência. Fiquem com Deus, se comportem. Amanhã de volta aqui, 19h30 ao vivo. E o Caixa Prego, eu acho que já decidi virar a música aqui. Vamos lá? Fazer uma música, a gente nunca tocou ao vivo. Vai ser legal. Tentar, vai lá. Os lados da moeda. Cansado de tudo e de nada Resolvi partir Procuro o sentido que um dia Deixei escapar Mas eu quero Muito mais Pois os dois lados da moeda Não são iguais Eu amo e detesto Tudo aquilo que eu já fiz Um pouco arrependido Foi decidido a me arriscar Mas eu quero Muito mais Pois os dois lados da moeda Não são iguais O lado do meu rosto Não aguenta Mais apanhar Mais apanhar Oferecer a outra face Nem pensar Mas eu quero Muito mais Pois os dois lados da moeda Não são iguais Não são iguais Mas eu quero Muito mais Mas eu quero Um Legenda Adriana Zanotto